Sobe, desce, sempre pede mais Mami, papi, no banco de trás Chove, like, eles vêm atrás Sexy, drive, rã-dã-dã-dã Sobe na garupa da mami Sei que cê conhece meu nome Vivi, segue quando sente perfume Gosto quando aumenta o volume Coloca, cola que minha pista leva pra Miami Sei que adrenalina me arranha e me lampe Tô na direção, vamo dar balão Se não tá comigo, tá na contramão Cola que minha pista leva longe Sobe, desce, sempre pede mais Mami, papi, no banco de trás Chove, like, eles vêm atrás Sexy, drive, rã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã Cara de anjo com coração de vilã Entre todas elas eu escolho você Ninguém nunca vai saber O que você tá no banco dessa silvê Faz, faz chover Desse jeito vou precisar de um umbrella 999 meu número na sua tela E se quiser replay tudo bem Cê pode ligar pro Pella Sobe, desce, sempre pede mais Mami, papi, no banco de trás Sobe, desce, sempre pede mais Mami, papi, no banco de trás Sobe, desce, eles vêm atrás Sexy, desce, sempre pede mais E aí 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 E aí